Olá meus amores, tudo bom com vocês? Então eu espero que sim. E hoje eu venho com mais uma tag e a tag é uma só palavra. Eu estou aqui com o notebook na mão, eu estou no blog da Camila Cabral para eu poder ver as perguntinhas, tá? São 41 perguntas. Então vamos começar. Onde está seu celular? Carregando, seu parceiro, namorado, seu cabelo, sujo, sua mãe, rainha, seu pai, herói, seu objeto preferido, câmera, seu sonho da noite passada, passado, sua bebida predileta, água, o carro dos seus sonhos, Ferrari, o quarto onde você está nesse momento, meu, seu ex, passado, seu medo, pombo, o que você deseja em 10 anos, futuro, com quem você passou a noite passada, sozinha, o que você não é, paciente, o que você fez por último, gravando, o que você está usando, roupa, livro predileto, romance, a última coisa que você comeu, não sei quem é a última coisa que eu comi, comida, sua vida, felicidade, seu humor, alegre, seus amigos, tudo, em que você está pensando nesse momento, nada, o que você está fazendo nesse momento, gravando, seu verão, calor, o que está passando na sua TV, desligada, quando você chorou pela última vez, agora, quando você chorou pela última vez, esqueci, escola, chato, o que você está escutando nesse momento, nada, atividade predileta nos finais de semana, cinema, profissional dos seus sonhos, arquiteta, seu computador, comigo, do lado de fora da sua janela, carros, cerveja, odeio, comida mexicana, Comida mexicana, deixa eu ver, uma palavra, comida mexicana, comida, inverno, frio, religião, católica, férias, tudo, em cima da sua cama, bagunça, amor, namorado, Então, gente, essas foram as 41 perguntas, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, dê um like aí no vídeo pra mim, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, adicione os favoritos pra ajudar na divulgação, se inscreva no canal pra se manter atualizado aqui no canal, né, gente, e um soco!